É verdade que a ação que vai corrigir o FGTS já tem data marcada para ser julgada? Vem comigo neste vídeo para ficar sempre muito bem informado, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas e você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Tem um boato aí que há uma possibilidade muito grande do STF já colocar a pauta, definir a data do julgamento da ADI 5090, que pode ser um fator muito positivo para milhares de trabalhadores que estão com ação na Justiça. Essa ação direta de inconstitucionalidade tem como objetivo trocar o indicador que corrige o FGTS no período de 1999 a 2013. E esta troca, esta modificação, ela representará uma diferença que pode chegar até 88% do valor corrigido e pode ser muito favorável para os trabalhadores. O STF já julgou casos semelhantes a este e deu causa de ganha. Já julgou como inconstitucional a manutenção da TR como um indicador para corrigir, por exemplo, ações trabalhistas. Também precatórios. E neste sentido, nós entendemos que o STF não poderá julgar de forma diferente desta situação, pois o patrimônio dos empregados, que é depositado mensalmente através da empresa, o equivalente a 8% do seu salário, constitui de fato um patrimônio. Esse patrimônio não pode ser corroído pela ineficiência, pela ineficácia de um indicador que deveria recompor a inflação e não está recompondo. Por este motivo, é que existe sim o entendimento de que o STF deve julgar favorável. E a notícia bacana é que já está havendo uma movimentação no processo. No processo, através do relator, o ministro Barroso já acabou fazendo uma movimentação em alguns processos. Isso traz um indicador que nós temos aqui uma possibilidade de uma definição de data para julgamento. Só não podemos dizer que já existe uma definição de data. Seria uma irresponsabilidade falar isso. Mas é um bom sinal, pois a movimentação indica que está havendo uma organização para que esta matéria possa ser julgada. E se for julgada, e se nós analisarmos a tendência de julgamento, ela será favorável aos trabalhadores. Agora, comenta aqui. Você acha que o STF vai julgar esta ação direta de inconstitucionalidade do FGTS ainda este mês? Deixe o seu comentário aqui para a gente entender qual é o seu pensamento. Aproveito também para perguntar o seguinte. Este conteúdo foi útil para você? Se ele foi útil, deixe um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e familiares que você tem lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Vamos espalhar esta informação como forma de promover um bom e saudável debate. ao levar informações de utilidade pública. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos para te encontrar num próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.